A cidade foi fundada 29 de abril de 1874 pelo português Mateus da Costa Pinto. A cidade aqui tem 146 anos. Daqui pra frente, já vai começar a mudar um pouco a arquitetura da cidade. Então no começo da cidade, que é um bairro mais simples, chamamos de Morro das Andorinhas. Então ali o começo da cidade é o Morro das Andorinhas. Dizem que os pobres da cidade moram ali nos morros e os ricos aqui nas montanhas. Agora a gente tá indo pras montanhas. Dizem que aqui nas montanhas eles comem caviar. E ali nos morros o que vier. Então o começo da cidade é o que vier. Pra cá aqui é o caviar. Então aqui vocês vão... é o que vier, né? É mais gostoso, né? Aqui vocês vão ver a arquitetura que pega o estilo europeu, tá gente? Daqui pra frente, os telhadinhos em pé, né? Sempre os telhados em pé, que é o estilo suíço-alpino, alemão, holandês, o estilo inglês, né? Encha e mel. Então pega assim todo o estilo europeu. Esses telhados antigamente era pra neve não parar em cima do telhado. Quando caía neve, ela cair e já escorria. Por isso que tem os telhados em pé. Então hoje em dia, não chega mais a cair neve aqui por ser um ar mais seco. Pra nevar, tem que ter mais umidade. Então é só a geada. A geada é o orvário que congela. Então ficam os carros cobertos de gelo, os gamados, mas não tem a neve por ser esse ar mais seco. São condomínios, tá? Essas construções maiores, são apartamentos de férias de inverno. Se alguém quiser comprar um apartamento aí, pode ficar à vontade, tá gente? Tem vários apartamentos à venda. Ah, não gostou não. Gosta mais da praia, né? Aqui, gente, aqui é igual a praia, só que as pessoas vêm no frio. E é o contrário, né? No verão, os paulistas vão para as praias e no inverno vêm aqui para a serra. Então aqui nós estamos perto da capital de São Paulo. Estamos a 180 quilômetros da capital de São Paulo. Então a maioria dos donos das casas aqui são... São empresários de São Paulo. Que a gente está há duas horas de São Paulo, de carro para Campos do Jordão. Mas assim, tem de Minas, tem do Rio de Janeiro, tem de Vitória, Guarapari, tem de todo lugar, gente. Então a maioria aqui compra a casa e vem no frio. Então em junho, que é férias e é mais frio, recebe um milhão de visitantes. Tá? Que daí é no período aí de férias de inverno. Aqui à direita o hotel Erosuite, Secretaria de Turismo. Temos aqui o edifício Tirol. Esse bairro aqui, o nome é Capivari. Capivari. Capivari vem de Capivara. O Rio das Capivaras. Antigamente aqui tinham muitas capivaras. Aí ficou esse nome Capivari. De vez em quando a gente vê, ainda mais é pouco, né? A gente tem um rio que corta a cidade, chama Ribeirão Capivari. Aí às vezes a gente vê algumas famílias de capivaras. Por isso que tem esse nome Capivari. E aqui vocês estão subindo na vida. Hoje nem percebem, né? A cidade aqui é a cidade mais alta do Brasil. É 1.700 metros de altitude. Então vocês sobem na vida e nem percebem que estão subindo na vida. A serra aqui, ela pertence à Serra da Mantiqueira. Então toda essa área aqui pertence à Serra da Mantiqueira. Depois aqui à frente à esquerda tem um castelo. Aqui é um hotel, chama Palazzo Reale. Tá à frente à esquerda. As flores hortências. Então até o Palazzo Reale. Lá no alto tem um castelo. Lá em cima depois, ó. Lá é o Morro do Elefante. Lá é o condomínio. Marcelo, vai entrar aqui à próxima direita. Essa aqui é a direita. É aquele castelo lá. É o condomínio. E depois tem o Morro do Elefante. Onde as pessoas sabem de teleférico. A gente vai vir à tarde ali também. Tem as cadeirinhas que vai lá para o Morro do Elefante. Lá em cima, ó. À esquerda, onde tem as torres, lá que é o teleférico. Morro do Elefante. Lá de cima dá para visitar a cidade toda. É 1.800 metros de altitude. A gente costuma almoçar aqui. A gente almoça e depois para ali no centro. Onde tem aqui os guarda-chuvas. A feirinha. Teleférico. É, lá é bem legal. A gente ir depois lá para lá depois do almoço. Tá? Os guarda-chuvas coloridos. E as árvores de Natal. Quem quiser subir no Morro do Elefante também. Pode ir de teleférico. São cadeiras individuais. Lá em cima tem o Parque dos Elefantes. Tem o principal, que é o elefante casamenteiro. Muitas pessoas vão lá para arrumar casamento lá. Né? Diz a lenda que quem sobe no elefante e segura na tromba arruma casamento. Tromba, casa, rabo, descasa. Tem as duas opções lá. Um quer casar, outro quer descasar. E lá no elefante. No final é a esquerda. Aqui a esquerda. Pessoal, essas casas aqui, ó. Tudo casa de feira de inverno, tá? Quem aproveita mais são os caseiros. Então o dono compra a casa, coloca o caseiro ali para tomar conta e vem uma vez por ano só. Foi todo projetado aqui, esse bairro aqui. Ele foi projetado. Os médicos projetaram o bairro. Tentaram implantar uma vila sanitária. Não conseguiu desenvolver. Veio o embaixador José Carlos de Macedo Soares. Concluiu aqui no ano de 1922. Então aqui foi todo projetado aqui, esse bairro. Essas casas aqui embaixo são casas de férias, ó. São tudo para alugar para final de semana. Vai na pontinha à esquerda e depois direita. Pessoal, aqui essa avenida à esquerda, aqui vocês vão ver bastante condomínios. Aqui são condomínios mais modernos. Então esses condomínios são construtora Fênix, condomínio Varandas. São, hoje em dia, só pode construir até três andares. Então esses já são mais modernos. Esses prédios retos hoje em dia não pode mais construir. Então vocês vão ver sempre aí a média de três andares aí, esses apartamentos. O jardim é sempre renovado, tá gente? Conforme a estação do ano, né? Eles vão plantando as flores. Começa a queimar, tira, prepara a terra e planta outras. Vão sempre renovando aí também as flores do jardim. Conforme a estação do ano, eles vão renovando. Então o caseiro, né? Que toma conta, cuida dessa manutenção. Esses condomínios tem o jardineiro que vai estar fazendo essa manutenção. E é tudo flor de época. Agora vocês vão começar a ver muitas flores que chamam agapanto. Que é o cabinho comprido aí na roxinha. E também hortência. Que começa a florir agora em novembro e vai até janeiro. Aí depois ela já começa a queimar. Uma flor mais na primavera, verão. Então no inverno elas ficam secas, né? Não é uma flor de inverno. Então fica toda queimada, é feita a poda e agora vai começar a florir. Então ela fica mais bonita em janeiro. Na janeiro, esses são só hortências. Mais à frente aqui, vamos passar um restaurante aqui, pessoal. O nome dele é Crocodilo. Esse restaurante Crocodilo, a primeira refeição é vocês. Porque a entrada é pela boca do Crocodilo. E a saída? Pela boca também. Entra pela boca e sai pela boca. Tem três restaurantes desses na cidade, tem temático, né? Todos nesse estilo aí. Todo o mesmo estilo. A entrada aqui, ó. O único ruim desse restaurante aí, gente, que ele não aceita cartão. Só dinheiro ou transferência bancária. Eles não trabalham com cartão. Nosso prato típico aqui, né? Bem movimentado à noite. Que o nosso prato típico aqui é o fondue. O fondue de queijo, carne e chocolate. E é um dos pratos principais da nossa gastronomia. Então à noite ele é bem procurado por causa desse fondue. E tem um peixe também que é chamado de truta. Que é o peixe da família do salmão. Também é um dos pratos principais da nossa gastronomia. Nesse peixe de água doce, que é a truta. Só tem águas geladas, né? Tem que ser bem cristalina. E além da truta também esse fondue de queijo, carne e chocolate. Então um dos pratos principais da nossa gastronomia. Aqui à direita é o Bosque do Silêncio. Aqui é um parque, gente. É pra passar o dia. Tem várias atividades. Arborismo, tironeza, pentebol, arco e flecha. Então são várias atividades que as pessoas podem estar fazendo aqui. Aqui em cima é uma residência. Aqui é um condomínio e uma pousada. A pousada é o Castelo Hanisch. É estilo alemão. Esse aqui é um condomínio. Tem várias à venda aqui em Campos do Jantão. Eles têm o projeto Minha Casa Minha Dívida. Tem aqui na cidade. Isso aqui é o condomínio. Castelo Hanisch. Isso aqui é a pousada, estilo alemão. Já estamos chegando, tá, gente? Aí vocês vão descer. Aqui chama Ducha de Prata. Aqui tem uma cachoeira pra vocês tirarem as fotos. Tem um mini arborismo, tironeza. Aqui eles têm dois tipos de passeio. Tem com emoção e sem emoção. Se a pessoa vai fazer o arborismo e tironeza, não quiser emoção, é só pagar e fazer. Se quiser muita emoção, avisa o rapaz lá que ele corta o cabo. Aí fica bem emocionante, viu? Pessoal, nessa descida aqui, vou pedir só pra vocês ficarem atentos com o horário. Tá? Que eles estão restringindo um pouco. Deixou poucas vagas pra ônibus. Tá? Aqui antigamente, antes da pandemia, era 120 ônibus por dia. Hoje só pode entrar 72. Então, assim, tá tudo com agendamento. Eles pedem sempre pra agilizar, porque tá com bastante restrição. Então, aqui eu vou fazer assim. A gente vai descer aí no estacionamento. Vou deixar vocês livres pra ir lá na cachoeira tirar foto. Compra. Lá no centro, depois onde tem os guarda-chuva, tem uma feirinha. Isso, tem uma feirinha também. E lá a gente marca um tempo maior. Depois do almoço pra vocês andarem lá. É, aqui daí embaixo tem a Ducha de Prata Cachoeira. A gente vai sair aqui do local 11 horas. Tá? Agora são ainda 10 e 20. Tá? Vai dar 10 e 20. São 10 e 18? Isso. Aí, é, no meio aqui tá marcando 10 e 20. Tá bom? Tem o celular. Aí, 11 horas, vocês vão voltar pro ônibus. Tá bom? Tá bom? Aí, depois, pessoal, ali, ó, a gente vai pra lá no estacionamento. Vocês descer na esquerda, tem um corredor ali, já corta a caminho, ó. Aí, vai sair lá embaixo, onde tem a Ducha de Prata, pra vocês tirar foto lá. Tá, tá calor. É. Aqui é friozinho, só de manhãzinho, até umas 6 e meia da manhã e depois da noite, a partir das 7 da noite, que começa a esfriar um pouco. Hoje tá, hoje tá mais quente um pouco. Descer na linha, aí eu vou com vocês, quem quiser já ir direto, eu vou, eu levo vocês lá. Se quiser tirar foto, lá eu tiro pra vocês. Não, a gente depois vai lá no emporo, daí é só chocolate, queijo, vinho, cordeiro, tudo junto. Onde a gente vai depois. Depois daqui, a gente vai passar nas mansões, depois vamos lá pro emporo do chocolate, cachaça e queijos. Quem quiser dar um mergulho na cachoeira, pode ficar à vontade. Quem não trouxe roupa de banho, pode ir sem nada mesmo. Só não deixem de usar máscara. Pode ir sem roupa, mas vai de máscara, né, gente? Mas tem pra alugar na minha bolsa, aqui tem sungas, biquínis e maiô, tudo de tricô. Tem pra alugar, de tricô pra esquentar. Tchau, tchau.